Por tanto tempo eu me tranqui Eu me fechei pro mundo Com medo do que iria acontecer Se eu fosse o que eu nasci para ser No caminho tem dor No caminho tem dor Se eu me perder Eu sei que posso me encontrar A dor não vai me parar O medo não pode me controlar Eu preciso provar Que nasci para ser livre e forte Que nasci para me tornar E ninguém pode me parar Essa noite eu irei viver Quando o sol se pôr Você vai me ver reluzir Eu preciso provar o gosto de liberdade Sentir o ar passar no meu corpo Agir como se esse fosse o fim Só nessa noite Eu quero estar livre enfim Eu necessito provar do ar de liberdade Eu gostaria de me libertar sem maldade Essa noite eu irei viver Quando o sol se pôr Você vai me ver reluzir Por anos meus sonhos Não passavam de sonhos A vontade de me libertar Era tão grande que não dava para segurar Foi mais fácil me privar De quem eu sou Ou de quem eu poderia me tornar Eu contei os minutos para a noite chegar O relógio passa tão devagar Estive presa em uma inundação de emoção Me confundi com o que eu senti Estive preocupada demais com o que pensaram de mim Mas nunca me perguntei o que eu pensava Por isso eu me afogava nas minhas próprias lágrimas Meu coração bate em um tempo diferente Minha vontade é de chorar Minha alma está prestes a se libertar Meu rosto expressa tantas emoções Essa noite eu irei viver Quando o sol se pôr Você vai me ver reluzir Eu preciso provar o gosto de liberdade Sentir o ar passar no meu corpo Agir como se esse fosse o fim Só nessa noite eu quero estar livre enfim Eu necessito provar do ar de liberdade Eu gostaria de me libertar sem maldade Essa noite eu irei viver Quando o sol se pôr Você vai me ver reluzir Minha vontade é de chorar Minha alma está prestes a se libertar Meu rosto expressa tantas emoções Minha vontade é de chorar Minha alma está prestes a se libertar Meu rosto expressa tantas emoções Minha vontade é de chorar Minha alma está prestes a se libertar Meu rosto expressa tantas emoções Minha alma está prestes a se libertar Meu rosto expressa tantas emoções